Nada, absolutamente nada Pode ser maior que a tua graça Quando tudo ao meu redor desaba Tenho teu favor, isso me basta Eu sei bem aonde eu fundei minha casa E o que vem contra mim não vencerá Vem a chuva, vem o vento Vieram temporais Mas a minha casa firme aqui está Sobre a rocha do teu amor Vem a chuva, vem o vento Vieram temporais Mas a minha casa firme aqui está Sobre a rocha do teu amor Eu sei bem aonde eu fundei minha casa E o que vem contra mim não vencerá Vem a chuva, vem o vento Vieram temporais Mas a minha casa firme aqui está Sobre a rocha do teu amor Vem a chuva, vem o vento Vieram temporais Mas a minha casa firme aqui está Sobre a rocha do teu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Maine authority To me Legenda Adriana Zanotto